Tô perdida no baile, tá pura maldade Pai dela nem só, mãe dela nem sabe Que a filha é bandida, que faz sacana Saiu com as amigas, só chega mais tarde Só chega mais tarde Que que ela quer, que que ela quer, que que ela quer Ô novinha, quer sentar pros cria, pé de putaria Então vou te dar, balançou Ô gostosa, toda delicinha, amanheceu o dia Ela só quer sentar, se é isso que tu quer eu vou te dar Vai, vai, vai Senta Ela pede pro cria dar tapa na raba na hora que ela quer Senta Toma, 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 toma Senta Tu aperta pro cria dar tapa na raba na hora que ela quer Senta Toma, 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 toma Toma o trompete, vai, cara, DJ Felipe Tô perdida no baile, tá pura maldade Pai dela nem só, mãe dela nem sabe Que a filha é bandida, que faz sacana Saiu com as amigas, só chega mais tarde Só chega mais tarde O que que ela quer? O que que ela quer? Ô novinha, quer sentar pros cria, pé de putaria Então vou te dar Ô gostosa, toda delicinha, amanheceu o dia E ela só quer Ela pede pro cria dar tapa na raba na hora que ela quer Senta Toma, 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 toma Senta Ela pede pro cria dar tapa na raba na hora que ela quer Toma, 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 toma Mariana falou pra Juliana Juliana falou pra Rafaela Rafaela que contou pra Ana Que contou pra todas as amigas dela Que aqui a botada é bruta, na sua cadeira não tem Brandi, dum, palmas com carinha de nem Que depois que sentou pro puto não quer sentar pra ninguém Brandi, dum, palmas com carinha de nem Se fode, fode bem Brandi, dum, palmas com carinha de nem Fode, fode bem Se fode, fode bem Brandi, dum, palmas com carinha de nem Fode bem, se fode, fode bem Brandi, dum, palmas com carinha de nem Fode bem, se fode bem Fode bem, se fode bem Alô, em, na Fode bem, se fode bem Mariana falou pra Juliana Juliana falou pra Rafaela Rafaela que contou pra Ana Que contou pra todas as amigas dela Que aqui a bota debuta na sacada igual não tem Brandito, não mais com carinha de medo Que depois que sentou por puto Não quer sentar pra ninguém Brandito, não mais com carinha de medo Fude, 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 fude Brandito, não mais com carinha de medo Brandito, não mais com carinha de medo Brandito, não mais com carinha de medo Fude, fude, fude Fude, fude Brandito, não mais com carinha de medo Ela quer sentar pra quem tá de PT Quer sentar pra quem tá de palalá Ela quer sentar pra quem tá de PT Quer sentar pra quem tá de palalá Atenção, atenção Vai começar a posição de ataque Viu? Bumbum pra cá, bumbum pra lá Bumbum pra cá, bumbum pra lá Bumbum pra cá, bumbum pra lá Bota o bumbum pra balançar Então bota o bumbum pra balançar Bota minha bunda pra balançar Pode que pode, vem me empurrar No beat eu entro pra esculachar Então fica tranquilo, toma meu chá Gosto doce que maceta Mamacita esperta Ficando de boca aberta Olhando minha bunda pra lá e pra cá Bumbum pra cá, bumbum pra lá Bumbum pra cá, bumbum pra lá Bumbum pra lá Ela quer sentar pra quem tá de PT Quer sentar pra quem tá de palalá Ela quer sentar pra quem tá de PT Quer sentar pra quem tá de palalá Atenção, atenção Vai começar a posição de ataque Bumbum pra cá, bumbum pra lá Bumbum pra cá, bumbum pra lá Bumbum pra cá, bumbum pra lá Bota o bumbum pra balançar Bota minha bunda pra balançar Pode que pode, vem me empurrar No beat eu entro pra esculachar Então fica tranquilo, toma meu chá Gosto doce que maceta Mamacita esperta Ficando de boca aberta Olhando minha bunda pra lá e pra cá Bumbum pra cá, bumbum pra lá Bumbum pra cá, bumbum pra lá Bota minha bunda Tô perdida no baile Falando louco ou fla, bolola Balançou Tô gostosa toda delicinha Amanheceu o dia e ela só quer sentar Se é isso que tu quer eu vou te dar vai vai vai... Senta... Senta, toma 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 Pula pé que não cria da tapa na raba na hora que ela quer Toma, 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 toma Toma o trompete, vai cá, DJ Felipe, a boquinha, essa boquinha quer tentar Eu tô perdida no baile, tá pura maldade Pai dela nem sonha, mãe dela nem sabe Que a filha é bandida, que faz sacanagem Sabe com as amigas, só chega mais tarde Só chega mais tarde O que é que ela quer? O que é que ela quer? Ô novinha, quer sentar pros cria Pé de putaria, então vou te dar Ô gostosa, toda delicinha Amanheceu o dia, ela só quer sentar Ela pede pro cria da tapa na raba na hora que ela quer Então toma, 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 toma Ela pede pro cria da tapa na raba na hora que ela quer Então toma, 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 toma Raba na raba na raba Vai sentar pro Kevin, please Rebola pro Amorim Vai sentar bem devagar Vai ficar bem gostosido Vai E é no som da batida do tambor xereca Que o pau vai quebrando, cê tô balançando Cê é putaria De um lado pro outro Do quarto pra sala, da sala pra lá Os nós dois se embalando Minha preferida Senta, 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 senta Senta, 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 vai Senta, 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 senta Vai, vai, vai Senta, 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 senta Senta, 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 vai Senta, 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 senta Vai, vai, vai Eu fecha os olhos e agora vai movimentando Imagina a cena, tô por cima Cavalgando, rebolando devagar Tu vai sentando Vai sentando Oh, 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 yeah Senta, 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 senta Senta, 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 senta Senta, 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 senta É putaria De um lado pro outro Do quarto pra sala, da sala pra lá De nós dois se embalando Minha preferida Senta, cê senta, senta, senta Cê senta, senta, senta É, viu, Cris, canta pra mim Senta, cê senta, senta Não faz isso comigo não Lembro de você quando eu tô no platão E o madrugada é solidão Vou pra minha companhia, o papo tá na mão E as cargas vai vendendo e O dia é claro e anda amor Sempre desenvolvendo e Pra tudo, tô sempre pronto pro carco Então chama, chama, quando tu quiser me chama Oh, sempre queima nessa cama Juro que amor e te ama Me chama, me chama amor Na cama ela para tudo E perdendo do seu mundo Pra amarrar de vagabundo Não faz isso comigo não Eu lembro de você quando eu tô no platão Oh, madrugada é solidão Vou pra minha companhia, o papo tá na mão E as cargas vai vendendo e O dia é claro e anda amor Sempre desenvolvendo e Pra tudo, tô sempre pronto pro carco Então chama, chama, quando tu quiser me chama Oh, sempre queima nessa cama Juro que amor e te ama Me chama, me chama amor Ela para tudo Me prendendo no seu mundo Me prendendo no seu mundo Me amarrar de vagabundo Não faz isso comigo não Eu lembro de você quando eu tô no platão Oh, madrugada é solidão Pra me acompanhar, o papo tá na mão Slow down now Don't hurt yourself With this musical nature and nurture They past tense I'm future Killing and stealing It's getting your looser Slow down now Don't hurt yourself With this musical nature and nurture They past tense I'm future Killing and stealing It's getting your looser Oh, thank you, my friend Atenção, atenção O Madley Cachurrada está começando 3, 2, 1 Viu agotada na cintura novinha Sentiu tesão Viu que o estalha tá com dinheiro Viu pra vir pelo cordão Elas gostam e sentem atração Pros menor que tá no plantão Que soca forte nas novinha E ainda dá uma condição Então toma colocadão Dos menor do plantão Então toma colocadão Dos menor do plantão Pode a minha bolseda Seu filho da puta Deixa a marca de cabana Pode a minha bolseda Seu filho da puta Deixa a marca de cabana Tapa mata boy A minha bolseda Seu filho da puta Deixa a marca de Tapa mata boy Tapa mata boy Tapa mata Puta puta Tuda Boy Boy Tapa 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 Se aliançar no dedo a cada dia da semana Com a que me arranha Ela me perguntou se eu sou atrapalhado Mas logo viu a tatuagem da aranha Eu já quis ser doutor, mas as coisas mudam Eu troco tiro todos os dias da semana E é partido, vai tudo Isso é Vai, 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 vai Ele quer sair comigo, ele quer sair comigo Pensa ao lado, cabelinho bonito Ela quer sair comigo, ela quer sair comigo Toda patricinha se amarrar no perigo E é partido, vai, vai, vai Aí no meu papim, já era Aí o bagulho flui, a vera Nós bota, bota tudo nelas Bota, saca, bota tudo nelas Aí no meu papim, já era Aí o bagulho flui, a vera Nós bota, bota tudo nelas Bota, saca, bota tudo nelas Eu tô no baile pra dar pra envolvido Ela finge que não é uma gosta de bandido Passa o sarra na buceta no peito da clora Quer dar bota mal do tempo, só porque tá foda Eu tô no baile pra dar pra envolvido Ela finge que não é uma gosta de bandido Passa o sarra na buceta no peito da clora Quer dar bota mal do peito, só porque tá foda Eu tô ficando impressionado com o que faz essa mina sapeca Ela tira o pau da checa pra botar na boca Ela tira o pau da boca pra botar na boca Ela tira o pau da boca pra botar na teca Ela tira o pau da boca pra botar na teca É uma de cachorrada Rodei uma atenção pra ela, mas ela não deu valor Culpa das amigas, mente fraca que incentivou Não vem julgar sua amiga que a culpa aqui é sua Tu que preferiu ficar aí pelas madrugas Tu prepara, mulher, que o bailão vai começar Tu não deu valor e agora vai se estrepar Porque sua amiga eu vou sarrar, sua amiga eu vou sarrar Porque sua amiga eu vou sarrar, tu vai querer jogar Porque sua amiga eu vou sarrar, sua amiga eu vou sarrar Porque sua amiga eu vou sarrar, quem não me adora tu me escuta Porque sua amiga eu vou sarrar, sua amiga eu vou sarrar Sua mulher, que o bailão vai começar Porque sua amiga eu vou sarrar, sua amiga eu vou sarrar Porque sua amiga eu vou sarrar Eu quero joia e essa joia no meu corpo Não quero fama, quero dinheiro no bolso E ela fala que eu sou muito gostoso Caio não para, teu beat é maravilhoso Caleb com Ziano, hit o tempo todo As bandida se molha, é a tropa do mais novo Eu quero joia e essa joia no meu corpo Não quero fama, quero dinheiro Eu bombei agora, tô invejoso no meu pé Sabe que eu sou puto, chequei das mulher E tô andando estiloso com o Jordan no meu pé Ô parça, na dor de Gabana Pega o que você quiser Moleque novo, menor, não me subestima Ouvi meu vulgo, sua pele se arrepia Eu te falei do vinho falando historinha Mas se eu contar que eu já botei na sua prima Melhor conquista da vida é viver em paz Achando que essa puta ela te satisfaz Eu não me iludo por dinheiro, eu sou sagaz É só esperar que essa vida o dia traz Eu quero joia e essa joia no meu corpo Não quero fama, quero dinheiro no bolso E ela fala que eu sou muito gostoso Amor e não para, você é maravilhoso Eu quero joia e essa joia no meu corpo Eu não, 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 não quero fama, quero dinheiro no bolso E ela fala que eu sou muito gostoso Amor e não para, você é maravilhoso Ó DJ, é o seguinte pai Tá pra gente falar de ostentação Sinheiro, tá bom? Falar de amor Bota um romântico, vai Vai, 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 vai O nós dois se encontra fogo na mar e roando A Prodichela é a deusa do tesão Final de semana, chega um toque dos amigos Confirmando que hoje vai rolar bailão Ô sereia, ô que temperamento forte Mas hoje eu sei onde isso tudo vai acabar Sereia, cuidado com a onda o tubarão vai te pegar Eu não queria te ligar de madrugada Mas é que você foi embora da minha casa Deixou minha mente aqui confusa Ô filha da puta, rasgou minha blusa Acreditei nessas coisinhas de momento Já tava começando a ver o casamento Isso mudou meu pensamento Vou ver que tu virou puta com o tempo Essa piranha que é tudo tem comigo A ocasião é que faz com bandido Várias sereia nem meu carro, bicho Veita minha tropa vai ficar fudido O nós dois se encontra fogo na mar e roando A Prodichela é a deusa do tesão No final de semana chega um toque dos amigos Confirmando que hoje vai rolar bailão Oi sereia, que temperamento forte Mas hoje eu sei onde isso tudo vai acabar Cereia Cuidado com a onda o capitão vai te pegar Rebola, ai calica Puxa e solta Vai respirar no chuveiro ela se acalma Olha essa bagunça que ela fez na cama Rebola, ai calica Puxa e solta Vai respirar no chuveiro ela se acalma Olha essa bagunça que ela fez na cama Eu disse, ou se joga, ai calica Puxa e solta Vai respirar no chuveiro ela se acalma Olha essa bagunça que ela fez na cama Tento dar o de que três Mais uma vez Não consigo entender o que é que essa diabo fez Manda mensagem privê pra fuder comigo Sabe do perigo Mesmo assim que é cem Toda desde que eu te vi Na bar, marquinha de fita Toda bronzeada, que delícia Lembrei do rebolado dela Que rebolado da safada Se joga, ai calica Puxa e solta Para respirar no chuveiro ela se acalma Olha essa bagunça que ela fez na cama Vai Rebola, ai calica Puxa e solta Vai respirar no chuveiro ela se acalma Olha essa bagunça que ela fez na cama Rebola, ai calica Puxa e solta Vai respirar no chuveiro ela se acalma Olha essa bagunça que ela fez na cama Eu disse, ou se joga, ai calica Eu não sei como agir quando a gente esbarra Não sei se eu te encaro ou se vira cara Faça e me deixa sem graça Tu passa, não fala, mas olha no olho Deixa na vontade e sente teu corpo de novo Eu sei que tu me quer, tu só não abre o jogo Eu tenho sinais tão confundindo minha cabeça Seu dedo nega, mas sua boca dá certeza Quando me morde, quando me beija Quando essa língua deixa minha língua presa Eu tenho sinais tão confundindo minha cabeça Seu dedo nega, mas sua boca dá certeza Quando me morde, quando me beija Quando essa língua deixa minha língua presa Olha eu não sei como agir quando a gente esbarra Não sei se eu te encaro ou se vira cara Assim me deixa sem graça Ou tu passa, não fala, mas olha no olho Deixa na vontade e sente teu gosto de novo Eu sei que tu me quer, tu só não abre o jogo Eu tenho sinais tão confundindo minha cabeça Seu dedo nega, mas sua boca dá certeza Quando me morde, quando me beija Quando essa língua deixa minha língua presa Eu tenho sinais tão confundindo minha cabeça Seu dedo nega, mas sua boca dá certeza Quando me morde, quando me beija Quando essa língua deixa minha língua presa Se eu estou doente Ela é que é minha cura Eita como ama O que é que aconteceu? Tudo mudou Quando ela apareceu Tentei escapar, mas a paixão pegou Nossa vibe, nosso beijo combinou Amor E ela me chama de vida Muda minha vida E quando a fome bate X tudo igual a vida Até quem vê de longe Sente que nós combina Muito linda Até nas fotos que os paparazzi tiram Vagabundo também ama Vagabundo também leva a flor E quem diria que um vadou o primeiro Um あar iria falar de amor Oh Você é minha cura E jura que nunca vai me abandonar Me fazendo perder a postura Me cria, admito, não vou negar Olha, você é minha amiga Me jura que nunca vai me abandonar Me fazendo perder a postura Me cria, admito, não vou negar E ela me chama de vida A boa da minha vida E quando a fome bate Gisto de garabita Até quem vê de longe Sente que nós combinamos Tô rindo até nas fotos Que os paparazes tiram Vagabundo também ama Vagabundo também leva E quem diria que amorinho Uma hora ia falar de amor Você é minha cura Vou jurar que nunca vai me abandonar Me fazendo perder a postura Me cria, admito, não vou negar Olha, você é minha cura Vou jurar que nunca vai me abandonar Fazendo perder a postura De cria, admito, não vou negar Não vou negar Amorinho Me livrai de toda tentação Que destrói meu coração Sai pra lá, bandida Aqui não Sai de mim o tentação Porque esse cidadão Sempre cai na sua lábia E acaba na sua casa Dá em cima de mim Que eu vou dar corda Quando a boca o cano de morte Me olha Me convida pra ir embora E espera a minha resposta Hoje você vai dormir querendo Louca de vontade do seu nego Terminou comigo pra quê? Se quer me pegar toda vez que me vê Hoje você vai dormir querendo Hoje você vai dormir querendo Louca de vontade do seu nego Terminou comigo pra quê? Se quer me pegar toda vez que me vê Ah, galera Tudo que se bota na pressa Tá em cima de mim Que eu vou dar corda Quando a boca o cano de morte Me olha Me convida pra ir embora E espera a minha resposta E hoje você vai dormir querendo Louca de vontade do seu nego Terminou comigo pra quê? Se quer me pegar toda vez que me vê Hoje você vai dormir querendo Louca de vontade do seu nego Terminou comigo pra quê? Se quer me pegar toda vez que me vê Ai, ai, ai Hoje você vai Comigo não Hoje não tem recaída Meu amor não é pra rapariga Você me liga De madrugada pra matar sua carência Em me enganar você já tem experiência E eu sempre caio na armadilha Peraí, caiu não, eu caía Porque daqui pra frente Se der saudade você vai morrer carente É que do teu corpo eu não sou mais dependente Me esquece, segue em frente Olha se caso me liga de madrugada Com a voz safada louca pra fazer besteira No seu fogo eu vou jogar água Porque se a cama embrasa é meu coração que se queima Se caso me liga de madrugada Com a voz safada louca pra fazer besteira No teu fogo eu vou jogar água Porque se a cama embrasa é meu coração que se queima Você me liga de madrugada pra matar sua carência Em me enganar você já tem experiência E eu sempre caio na armadilha Peraí, caiu não, eu caía Porque daqui pra frente Se der saudade você vai morrer carente É que do seu corpo eu não sou mais dependente Me esquece, segue em frente Se caso me liga de madrugada Com a voz safada louca pra fazer besteira No teu fogo eu vou jogar água Porque se a cama embrasa é meu coração que se queima Olha se caso me liga de madrugada Com a voz safada louca pra fazer besteira Do seu fogo eu vou jogar água Porque se a cama embrasa é meu coração que se queima Felipe Amorim e Gustavo Mioto contra golpes amorosos Aqui não viu Aqui não Chama É o Caio Nd É o Caio Nd É o Caio Nd É o Caio Nd Sentando Ela vem por cima Mamando Que maravilha Vai jogando sapatinha pro menor Sou novinha Ela é louca Pra fuder com a minha vida A Maria Mucilão Quer dar golpe de barriga Ela vem por cima Mamando Que maravilha Vai jogando sapatinha pro menor O Caio Nd Caio Nd Caio Nd É o 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 Caio Nd Sou novinha Ela é louca Pra fuder com a minha vida A Maria Mucilão Quer dar golpe de barriga Sentando Ela vem por cima Mamando Que maravilha Vai jogando sapatinha pro menor Tu tem uma cara de quem vai fuder minha vida O seu olhar é louco a minha sem saída O seu corpo é louco a minha sem saída Ah, 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 ah Eu só lembro Tu tem uma cara de quem vai fuder minha vida O seu olhar é louco a minha sem saída O seu corpo é louco a minha sem saída Ah, ah, ah Eu só lembro Diretamente da Uniflade, carão Alô Me presta um milhão Me presta Como é, amigo? Como é? 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 Como é?